Oi madames, tudo bem? Antes de começar esse vídeo eu queria parar um pouquinho pra pedir desculpa pra vocês por não ter conseguido fazer o Dica de Madame por 10 dias, de fato por 10 dias em sequência foi a primeira vez que eu me arrisquei a fazer esse tipo de vídeo assim, nesse ritmo e percebi que dá muito mais trabalho do que eu tinha imaginado porque vieram alguns contratempos e eu não conseguia parar pra gravar e mesmo depois de ter gravado os vídeos eu não conseguia parar pra editar porque teve viagem e outros trabalhos, enfim e eu queria pedir desculpa pra vocês porque eu vi vocês me cobrando e eu sei que essa cobrança de Martinha, cadê os vídeos? Acabou, não tô vendo, não achei, cadê? Me ajuda, me situa eu sei que todas essas perguntas e cobranças que vocês fazem vocês fazem porque gostam do que eu faço, porque sentem falta quando o que estava planejado não aconteceu eu tô super sentida, demorei até pra digerir esses contratempos e essa falta de organização que acabou gerando essa quebra no ritmo dos vídeos mas estou de volta e espero que vocês me acompanhem nesses dois últimos vídeos que faltam e nos outros vídeos que virão porque assim que encerrar o Dica de Madame eu volto à programação normal e quero também continuar fazendo esses vídeos de dica porque eu vi que vocês gostaram e eu fico muito feliz então eu queria pedir desculpinha por isso numa próxima vez que eu me propuser a fazer vídeos em sequência 10, 15, 5, enfim pode deixar que eu vou me organizar melhor não vou deixar vocês na mão novamente e dito isso, vamos voltar ao nosso tópico Dica de Madame com Costurinha de Moda porque eu sei que vocês estão ansiosos pra gente concluir tudo isso então vamos lá hoje a gente vai falar sobre as sandálias queridinhas desse verão as flatforms pra quem ainda não sabe, as flatforms são esses sapatos de salto plataforma reto e aí podem ser sandálias flatforms, tênis flatforms ou oxford flatforms e é sobre todo esse tipo de sapato, esse grupão de sandálias de salto reto plataforma que a gente vai falar no vídeo de hoje seguinte, se você gosta de um visual bem romântico, bem feminino ou curte um visual mais discreto, minimalista provavelmente esse tipo de sapato não vai te agradar tanto assim porque ele é um sapato diferente do que a gente tem visto nas últimas temporadas ele necessariamente chama atenção por si só e se você não se sente à vontade chamando essa atenção provavelmente esse sapato não vai funcionar mas ó, não precisa ficar preocupada com isso não porque a gente não precisa amar e usar todas as tendências necessariamente se você não gosta e não quer usar passa a página, vê esse vídeo por diversão mesmo por informação de moda mas não precisa se sentir obrigada a usar agora, se você tem vontade de usar as flatforms mas ainda não sabe como adequar isso ao seu estilo vem comigo que esse vídeo é pra você uma combinação que você pode fazer com a flatform é com calça pode ser a sandália, o tênis ou o oxford o importante aqui é você pensar num modelo que seja mais curtinho que dê um respiro mostrando um pouco de pele entre o sapato e a calça e o restante do look o modelo da calça que você vai usar aí fica a seu critério você pode usar uma calça boyfriend ou com mais rasgados pra ficar uma coisa mais urbana e mais masculina você pode usar uma calça pantaculso se quiser assumir um visual mais fashion pode também usar calça skinny se você quiser pode dobrar a barra porque aí dá aquele respiro e com a calça skinny você consegue fazer um visual mais sequinho e até alongar mais a sua silhueta, por exemplo outra forma possível de você usar as flatforms no seu dia a dia é combinar com comprimentos mini ou seja, short, saia e macaquinhos curtos deixar as pernas à mostra são uma ótima opção pra quem quer alongar a silhueta e evitar esse efeito achatado que a gente sente no corpo quando a gente usa um sapato que chama mais atenção se você quiser deixar o seu look mais atual você pode combinar a flatform com uma saia A, por exemplo e ela favorece todos os tipos de corpo então pode usar sem medo se você quiser dar um toque mais sensual ao seu visual já que o sapato é tão masculino tão pesado você tem várias opções pode usar uma saia lápis mais justinha, por exemplo fazer esse jogo de mostrar um pouco mais a silhueta sabe, brincar mais com as curvas ou até usar uma parte de cima como um cropped ou um decote que deixe mais parte de pele à mostra porque isso também ajuda a dar mais sensualidade e a quebrar esse visual mais masculino do sapato e anota aí, madame que usar short de cintura alta também é uma ótima opção como ele traz essa marcação da cintura mais pra cima ele dá a impressão de que tudo abaixo da cintura é perna então alonga esse seu visual e novamente evita que você se sinta achatada por esse sapato mais pesado como eu sei que tem muita madame que tem dúvida de usar esse sapato não só pelo modelo em si que já é diferente mas porque ele tem aparecido muito em cores metalizadas prata, dourado, chumbo, cobre aqui vai uma dica você tem duas opções também na verdade ou você deixa que apenas o sapato chame a atenção e aí você combina ele com um look mais básico mais monocromático mas sem tantos detalhes ou estampas ou você assume que você quer ser ousado de vez e aí combina mesmo com estampas com modelos de peças mais modernas como a pantacool ou a saia midi de todo modo, fica aqui o registro que você não precisa se preocupar em combinar o sapato ou o flatform dourado com acessórios dourados principalmente se forem acessórios distantes para quem está começando, isso sempre ajuda se eles forem acessórios distantes tipo sapato e pulseira sapato e colar sapato e alguma ferragem da bolsa alguma ferragem da calça não precisa se preocupar, gente misturar prata com dourado prata com bronze prata mais tradicional com prata envelhecida está na moda não tem problema nenhum pode usar sem medo não precisa ficar refém de uma pôr só no look se você está começando a usar esse tipo de sapato agora a dica boa é pensar nele como um sapato comum por exemplo, se você tem o Oxford Flatform você pensa no seu look como se fosse um Oxford normal que provavelmente você já sabe usar e depois acrescenta o seu Oxford com Flatform porque não é porque ele adicionou um salto que ele vai ficar tão diferente assim o raciocínio na hora de montar o look não precisa ser tão distante do que seria mesmo se o sapato não tiver salto o mesmo raciocínio se aplica para você montar o look com o tênis Flatform aí você pensa no tênis comum ou na sandália Flatform você pensa numa sandália como se fosse uma sandália rasteira e aí depois faz um truque para ver se funciona vai por mim que 99,9% das vezes vai funcionar é só uma questão de a gente acostumar o nosso olho a ver aquele look que a gente não estava vendo até então e também ter um pouco de segurança né gente não tem que ficar ligando para o que o povo está olhando se tem gente olhando estranho na rua não se você se viu no espelho e se achou bonita continue se achando bonita indefinentemente do que as pessoas vão gostar certo? por fim, para te ajudar de vez a conseguir colocar esse sapato queridinho no seu look a minha dica é prestar atenção na cor do sapato que você tem para conseguir facilitar na hora de montar o look conseguir dar esse efeito alongador o ideal é que você procure sapatos mais fáceis de usar como o nude ou o preto porque aí você consegue fazer um look monocromático mais facilmente com as peças que você já tem ou usar um sapato que não chame tanta atenção já que ele tem uma cor nude e isso já ajuda por si só a alongar a silhueta e olha madame, se você quer apostar no modelo bem atual bem cara de verão pode vestir sem medo nos platforms com cordas, com ráfias ou com recortes porque essa é a atualização desse tipo de sapato para o verão 2016 e 2017, tá bom? madames, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo finalmente estamos chegando ao final de verdade do dia que é de madame por 10 dias eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que consigam colocar essas dicas em prática a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? beijo, tchau!